Quanto tempo a América vai fingir que o mundo não está em guerra? De Berlim, Roma e Tóquio, nós somos descritos como uma nação de fracos e playboys que contrata soldados ingleses, russos ou chineses para lutarem por nós. Eu vou para a guerra. Faça de tudo para voltar da guerra por nós dois. Nós fomos treinados para pensar que somos invencíveis. Mas nosso povo pensa que Hitler e seus bandidos nazistas são problemas da Europa. Alguém acha que a vitória é possível sem encarar o perigo? Alerta de movimento agressivo dos japoneses. 7 de dezembro. 1941. Uma data que será tida como infame. Estamos em guerra. Não houppi. Não houppi. Não houvoir amounts do pulp. Ou vê uma data. Ou vê uma data. Ou veja. Ou vê uma data. Ou vê uma data. Ou vê uma data. A CIDADE NO BRASIL